No episódio passado, Óbidos foi destaque aqui no nosso diário de bordo. Afinal, é uma cidade histórica, uma das mais antigas da Amazônia, com muitos segredos a serem revelados. Por isso, rendeu uma semana de trabalho. Agora, temos que seguir a nossa jornada. Muito obrigado, Óbidos, pelo carinho, pela atenção. No nosso retorno, aqui certamente será uma parada obrigatória. Até a próxima! Penoitamos no contrabordo de um flutuante que trabalha com pescado em Óbidos. Zarpamos por volta das 7 horas da manhã. Um abraço para a família toda. É isso aí, óbvio. Obrigado, óbvio. O cu é dele, garoto? Um abraço para o dia a dia que nos confisa nessa peragem. Lembra a sua paz e suas crianças. Vamos lá. Estamos iniciando a nossa navegação a partir de Óbidos. Vamos continuar subindo o Rio Amazonas. Aqui é o ponto da cidade de Óbidos. Estamos bem na frente da cidade nesse momento. Daqui até Orishiminak, a nossa próxima perna, são cerca de 24 milhas. Vai depender muito da correnteza do Rio Amazonas. A gente sabe que ali na frente a correnteza é muito forte. Chega a quatro nós, quase cinco nós. Então, vamos esperar que dê um vento para que nós possamos usar também a vela nessa subida até Orishiminak. Neste momento, estamos subindo o Rio Amazonas. Estamos passando na parte mais estreita do rio. Daqui desse lado de Óbidos, para o outro lado, dá um quilômetro e meio. Ou seja, 1.500 metros a largura do Rio Amazonas, a parte mais estreita. E um pouquinho mais abaixo aqui, é a parte mais profunda. Chega a 112 metros. A profundidade do Rio Amazonas nesta parte aqui. Nós continuamos subindo em direção a Orishiminak, no Rio Trompetas. O Rio Amazonas nesta parte aqui. E agora estamos navegando bem próximo da construção da torre que vai levar o linhão de Itucuruí, da parte da calha norte do Rio Amazonas, para a parte sul. Portanto, essa aqui é a que está localizada na margem esquerda do rio, do lado da cidade de Óbidos. Como aqui é uma parte estreita, isso vai facilitar a transposição da energia que vem de Itucuruí para atender os municípios de Juruti, Parintins e outros que estão localizados nesta faixa sul da calha do Rio Amazonas. Parintins e outros que estão aqui. E aí 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 Bem, agora nós saímos do Rio Amazonas e entramos aqui por esse Paraná. É um rio bem estreito que vai nos levar mais acima do Rio Trombetas. Ou seja, nós fizemos um desvio que vai permitir uma economia de cerca de duas horas de navegação E aí E vai fazer com que nós cheguemos mais cedo do que até esperávamos até Oriximinar. Aqui a profundidade é bastante grande, chega a 12 metros, 14 metros, nós trouxemos o barco bem para próximo da margem para aproveitar exatamente o remanso Porque ainda temos uma correnteza forte, apesar de ser estreito, olha, você vê aqui, olha, é bem estreito esse Paraná, mas tem uma correnteza muito forte. Eu imagino que mais lá na frente, essa correnteza amanhe um pouco, diminua e permita um melhor desenvolvimento. Já que aqui tem um paredão de floresta e não passa vento, ou seja, não dá para colocar a vela e vamos motorando até chegarmos no Rio Trombetas. Olha, a casa do Ribeirinho, você vê que a Ribeirinha está molhando o jardim, está com o celular. Velo do jardim, suspenso. Por que está suspenso o jardim? Por causa exatamente da enchente do Rio Amazonas. E esse ano a enchente foi muito grande, foi uma das maiores dos últimos 20 anos. E aí, claro, para zelar pelas plantas, os ribeirinhos suspendem. Eles colocam o que eles chamam de maromba. E aí, claro, para zelar pelas plantas, os ribeirinhos estão com o que eles chamam de maromba. Já estamos saindo do Paraná e entrando no Rio Trombetas. Esse Paraná é aquele que nós saímos do Rio Amazonas, viemos navegando para economizar tempo, para fazer um atalho e chegar até aqui ao Trombetas. Nesse momento, nós já estamos navegando no Rio Trombetas. E você vai ver que a cor da água começa a mudar. O Trombetas tem águas azuis, quase esverdeadas, muito parecidas com as águas do Tapajós. E é o Rio Trombetas que vai nos levar a Oriximinar. Olha aí, olha aí. Vamos subir. Oh! Obrigado, meu avô. Se não for de boa. Deixa eu não. Ai, se não for de boa. Eu não quero. 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 Nesse momento, aqui no lago Quiriquiri, que fica a floresta, estamos subindo o Rio Trombetas em direção a Oriximinar. O Rio corre muito aqui, mas estamos conseguindo navegar com uma velocidade de 4 nós, 5 nós, no máximo 5, né? Mas o vento agora deu de empolvada. Vento de 4, 5 nós também. Um pouco. E aí eu coloquei a puja para ajudar a navegação. Estamos chegando a Oriximinar. depois de 25 milhas navegadas e 6 horas de ônibus até aqui. Uma navegação tranquila, graças a Deus. Com temperatura boa, o sol o tempo todo. Tivemos um pouco de vento, mas depois que entramos no Tombetas, a navegação ficou muito mais calma. E agora estamos chegando aqui a Oriximinar. Na nossa chegada a Oriximinar nós navegamos um pouco em frente à cidade procurando um ponto onde pudéssemos fundear o veleiro Quara. Só que Oriximinar, a frente, é toda aberta e não tem abrigo. E nós descobrimos que tinha um pier público. Ocorre que nós não sabemos que o pier estava interditado por conta de uma obra na orla. Mesmo assim, nós encostamos o veleiro, atracamos o veleiro para que pudéssemos fazer os primeiros contatos. E qual foi a nossa surpresa? Já estava lá no CAIS o prefeito delegado Fonseca e seus assessores que nos receberam com todo carinho, com toda atenção, revelando a hospitalidade do povo de Oriximinar. Ele mesmo depois nos orientou para deslocarmos o veleiro Quara até o flutuante do Dequínio, que depois virou nosso amigo, nosso irmão, onde ficamos lá durante oito dias. Oriximinar ainda tem muito a nos revelar. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os Práticos do Brasil.